E aí, pessoal, beleza? Pra começar, a gente vai analisar esse que é um dos meus primeiros experimentos, quando eu comecei a aprender programação criativa. Eu já tô com o meu Processing aberto. Nele eu tenho os dois arquivos que eu criei. Lembrando que o Processing é uma linguagem que é baseada em Java, né? Então vocês vão ver bastantes semelhanças aqui, com orientação a objeto e tudo mais. Então, vamos analisar aqui como eu codifiquei a minha aplicação de forma a gerar essa animação aqui, beleza? Vamos analisar aqui algumas variáveis que eu criei. Lembrando que todas elas estão no escopo global, porque estão antes das funções. Essas daqui são utilizadas pra criar uma animaçãozinha nesse E, que quando clica na tela, ele vai cair e vai trocar a cor do líquido aqui, dessa mistura. Essa PImage é uma variável do Processing, pra gente armazenar imagens carregadas do computador. Esse Bubbles é um tipo estruturado que eu criei, né? Uma classe que eu criei, pra armazenar essas bolhas que estão subindo aqui dessa fórmula, certo? Desse líquido. Aí onde, aqui a gente tem os atributos dela, o construtor, e os métodos que ela implementa. Como eu disse, o Processing é bastante semelhante ao Java. Aí aqui a gente tem os métodos de Display, que é pra mostrar as bolhas, e o de Top, que é basicamente pra delimitar até onde ela pode chegar, né? Uma vez que ela chega no máximo, ela desaparece. O Ascende é pra subir, certo? Aqui a gente tem a variável pra armazenar o nível das cores, né? O R, o G e o B. E o Alpha, conforme a gente vai ver posteriormente. Aí aqui na Setup, eu configuro o ambiente, no caso, configuro o tamanho da tela, que é esse Size. Inicializo minhas variáveis, que eu havia declarado anteriormente. Carrego uma imagem do computador, pra colocar aqui como fundo. Declaro um vetor de Bubbles, com 20 elementos, que são essas que estão saindo aqui. Aí nesse For, eu tô inicializando elas. Nesse caso aqui, o nosso Bubble, ele recebe um argumento no construtor, que é o diâmetro. Eu tô passando um diâmetro que varia de 10 a 20. Aí essas bolinhas, elas vão sair umas maiores e umas menores. Beleza? Aí no Draw, que é uma função que ela vai ser executada enquanto a aplicação estiver aberta, é que a mágica vai acontecer. Nesse caso, o meu Draw, ele só tem a assinatura de... a referência pra algumas funções, porque a aplicação, ela tá toda modularizada. pra evitar repetição de código. Mas aqui vocês podem ver que a gente tem um Background, que eu setei pra 255. No caso, 255 é branco. Ok? Eu vou carregar o Background, que no caso seria a minha imagem. Vou animar as minhas bolinhas, né? Aqui, pra cada uma delas, eu tô chamando a função Ascend, que é subir, Display e Top, que é pra fazer essa verificação de quando ela chega no top. Nessa parte, eu tô mostrando os textos. E também tô realizando algumas outras coisas que a gente vai analisar na implementação desses métodos aqui. Beleza? O método Title é bem simples. Ele trata apenas desse Creative Coding Experiments. Ele escreve na tela. No caso aqui, a gente tem o alinhamento dele, o tamanho, a cor e o texto em si. Lembrando que no Processing, as características de um texto tem que ser declaradas antes dele ser escrito, né? Ele vai pegar essas características e vai configurar o nosso texto. Aí aqui é o Experiments, Abre Chaves e Fecha Chaves. Certo? Esse método aqui é pra controlar a animação da letra E. Porque, como eu disse, uma vez que a gente clica na tela, ela vai cair nesse líquido e ele vai alterar de cor. Conforme a gente vai ver posteriormente. Aí, no caso, eu tô configurando ela, a posição, a cor. Eu tô colocando alguns condicionais pra verificar se a posição dela é igual à do líquido e se ela tá caindo. porque quando ela cair, a gente vai ter que executar aquela transformação aqui. Aqui também. O Name, basicamente, é pra eu configurar meu nome. Alinhamento, tamanho, cor e o nome em si. Table. É só um retângulo que eu coloquei aqui embaixo pra servir como a base pro backer e pro testtube. Aqui é o nosso backer. No caso, eu fiz o backer como um retângulo. E o testtube, eu usei um shape. Certo? E qual a diferença do backer pro shape? O backer é simplesmente um retângulo. Já é um método do próprio processing. Já o testtube, ele é formado por um shape. porque a gente dá os vértices, ele vai juntar esses vértices, né, e formar a figura que a gente quer. Com esse close aqui. Aí aqui eu tenho o Experiment A, que eu chamei esse daqui da esquerda. E o Experiment B, que é onde eu vou realizar a animação da cor. Por isso que tem vários condicionais aqui dentro. aqui eu tô vendo se a mistura é verdadeira, ou seja, se a letra trocou no líquido. Se ela for, eu vou continuar descendo a letra, só que agora de forma mais lenta. E vou também trocar a cor do fundo desse líquido aqui. E também tô colocando um delayzinho pra deixar a coisa mais orgânica. Aí enquanto isso daqui, enquanto a letra não tiver tocado no líquido, a cor vai permanecer a mesma. Certo? Bom, aqui, se não tiver mistura, no caso, caso a letra não esteja caindo, o líquido continua da cor normal. Em mousePressed, que é um método do próprio Processing, eu altero o valor da variável Falling pra True. Uma vez que essa variável é True, esse E aqui vai começar a cair. Nesse KeyPressed, quando eu pressiono qualquer tecla do teclado, a animação vai reiniciar por meio desse método Reset. Aí o que o Reset faz? Ele vai simplesmente restaurar as configurações iniciais da aplicação. Aqui o LoadBackground eu fiz de um jeito mais difícil, não é preciso realizar todo esse procedimento pra carregar um fundo. É como eu tava aprendendo na época, eu decidi fazer assim. Mas existem outras formas de fazer. A gente vai abordar isso em um outro experimento, certo? Mas é basicamente isso que eu implementei pra criar essa aplicação, essa animação. Eu só queria mostrar nesse vídeo como funciona a questão da orientação ao objeto, de escopo, quais os recursos que a linguagem oferece e como funciona o processo criativo aqui dentro, certo? Nos próximos experimentos a gente vai abordar um passo a passo mais detalhado de como criar outras aplicações. Como eu disse, essa aplicação aqui ela funciona de forma quando eu clico na tela esse E vai cair e vai misturar com esse líquido amarelo. Eu quis fazer uma coisa mais orgânica, então eu fiz que quando o E cai no líquido amarelo ele se torna verde pra simular mesmo a mistura de cores. E ele funciona dessa forma aqui. Eu vou clicar ele cai, vocês percebem que existe uma transição que é o nosso alfa, né? E também tem o delay da troca de cores. Se eu clicar em alguma tecla do teclado, se eu teclar aqui, aí reinicia a minha animação. E ele funciona basicamente dessa forma. Isso daqui foi só pra eu praticar mesmo e é isso. Espero que vocês tenham gostado e da próxima vez a gente vai implementar uma aplicaçãozinha do zero. Beleza? Até a próxima.